Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Dessa vez, vamos conversar com o professor Lucas Pena, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigado por me receber mais uma vez. Fico muito feliz de poder trazer esse tema sobre Platão. Lucas, como você adiantou, vamos falar sobre esse grande filósofo, esse filósofo grego tão importante para a nossa cultura. Inclusive, ele foi tema de uma live em nosso canal no YouTube que você apresentou. Bem, dentre as muitas ideias que nos traz Platão, Gostaria de trazer hoje, para este episódio do nosso podcast, algo muito interessante, que é o tema sobre bens divinos e bens humanos. Obviamente, o objetivo não é esgotar o tema, nem mesmo trazer verdades absolutas. E antes de entrar nessa divisão que Platão nos traz sobre os bens divinos e humanos, gostaria que você situasse os nossos ouvintes sobre uma relação muito relevante na obra platônica, que é entre os mundos sensível e arquetípico que Platão tantas vezes nos traz e que é tão importante também para compreendermos a obra desse filósofo. Muito bom, Pedro. Esse é um dos pontos essenciais da filosofia platônica e talvez de toda essa linha filosófica que Platão representa, porque ele também está seguindo uma dessas linhas da filosofia. Acho que a melhor imagem, para que a gente possa compreender bem essa ideia, está colocada na República, quando ele descreve o famoso mito da caverna. Ali, acho que é uma metáfora perfeita, muito boa, para a gente poder compreender essa diferença, essa dualidade fundamental do mundo entre esse mundo das ideias e o mundo sensível. Então, quando ele coloca essa imagem da caverna, fica muito visual para nós compreender essa diferença. Ou seja, por um lado, nós temos um mundo em que conseguimos ver apenas a sombra das coisas. Esse seria o nosso mundo sensível, que a gente vê o reflexo daquilo. Então, se existe algo de verdadeiro, ali dentro, nessa região, o que a gente está vendo é a sombra. A gente está vendo a forma, mas não o que há de essencial em si. E, para que a gente possa reconhecer isso, que aí sim vamos entender como sendo verdadeiro, precisamos sair desse ambiente. E isso podemos fazer com a nossa razão. Somente com essa parte mais elevada, interna do ser humano, é que vamos conseguir fazer esse caminho para fora dessa caverna. E ali, através da luz do sol, que também é outro representante, pode ser um outro símbolo para a gente poder compreender bem essa diferença. Aí, banhado pela luz do sol, vamos conseguir enxergar as coisas em si. Então, a gente percebe, agora saindo um pouco mais da metáfora, que no mundo em que estamos, tudo o que percebemos seriam essas sombras da caverna. Mas tudo também carrega uma ligação com uma ideia original, anterior. Então, se eu vejo um ato de justiça no mundo, é porque, na verdade, existe essa justiça, essa ideia da justiça fora da caverna. E, ainda que eu não visse nenhum ato de justiça, isso não impediria a existência da justiça. E aí a gente poderia até estender para outras coisas, né? Como que existe uma ideia do ser humano, e eu sou a expressão dessa ideia. E porque todos nós, sendo a expressão dessa ideia do ser humano, mesmo sendo tão diferentes, mesmo tendo todas essas diferenças, né? De cor, de classe, de condição social, de religião, de sexo, de todas as diferenças, ainda assim conseguimos reconhecer esse princípio humano. Porque essa ideia está em nós. E é bonito ver essa metáfora do sol como sendo esse elemento que ilumina, porque o sol, nessa metáfora platônica, ele representa o bem. Ele representa essa ideia do bem. Que, justamente por ser o bem, ele pode revelar a natureza profunda das coisas. E isso mostra muito que a filosofia platônica, de uma certa forma, sempre vai ser uma busca por esse bem, que está ali representado no sol. Porque o sol, ele é generoso, ele nos dá vida, ele nos dá essa possibilidade de distinguir as coisas. É algo muito poderoso, né? E que seria bom que pudéssemos imitar um pouco disso. E isso, eu acho que justifica, de uma certa forma, essa nossa necessidade por encontrar vários bens, ou seja, várias formas distintas. Ainda que talvez todas elas tenham a mesma origem, todas elas tenham a mesma essência. Mas vamos captar esses diversos raios. Interessante o que você coloca, Lucas, porque esse astro, que é um símbolo, né? Dessa ideia do sagrado, dessa ideia do divino, que é o sol, ele vai se expressar de formas diferentes, né? Dependendo do hemisfério que nós estejamos, dependendo do lugar que moremos, dependendo se é um lugar que tem mais luz ou menos luz. E nós, talvez, não consigamos ver o sol na sua completude, né? Nós vemos os raios ou as expressões desse sol onde estamos, né? E que vai variar de acordo com as circunstâncias. Mas o sol não muda. O sol é o mesmo, não é? E isso, eu acho que justifica, de uma certa forma, né? Essa nossa necessidade por encontrar vários bens, né? Ou seja, várias formas distintas. Ainda que, talvez, todas elas tenham a mesma origem, né? Todas elas tenham a mesma essência. Mas vamos captar esses diversos raios. Bem, sobre os bens humanos e os bens divinos, eles respeitam essa ideia que você falava há pouco, desses dois mundos, né? Desse sol que é um símbolo e desse sol que se manifesta e que é uma fonte de vida para o ser humano. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia dos bens divinos e dos bens humanos dentro desse ponto de vista da filosofia platônica. Muito bom. Acho que a primeira coisa que é importante a gente entender é que quando estamos falando, né? Quando Platão fala dos bens divinos, ele não está falando de algo que está fechado para o ser humano, né? Inclusive, ele vai dizer que eles são a origem dos bens humanos. Ou seja, é necessário esses bens divinos. Porque se entendia também que dentro do ser humano dorme essa raiz divina. O ser humano tem essa potencialidade divina. Mas ele, muitas vezes, ainda não alcança isso, né? Ou seja, é algo a se conquistar, né? E que conquistando isso também, aí se abririam o espaço para os bens humanos. Podemos ver aí um trabalho grande, né? Para o ser humano. Porque ele vai expressar isso através de quatro bens divinos, né? E também através de quatro bens humanos. Que, na sua raiz, né? Meio que obrigam ao ser humano a fazer um caminho verdadeiramente de saída da caverna, né? Se a gente for aproveitar a metáfora da caverna que tínhamos colocado antes, né? Isso exige um esforço, né? É uma conquista nossa de conseguir chegar até essa área mais iluminada. Beber desses bens divinos, né? Beber desses bens que falam dos poderes mais elevados do ser humano. Para que, inclusive, isso possa banhar seus aspectos mais objetivos. Porque Platão, inclusive, ele escreve assim, né? No livro As Leis, né? Ora, os bens são de duas espécies a saber. Humanos e divinos. Os bens humanos dependem dos divinos. E aquele que recebe o maior bem adquire igualmente o menor. Caso contrário, é privado de ambos. A gente vai ver que muitos desses bens humanos, né? Eles só fazem sentido se eles estão ali banhados por um grau dessas virtudes mais elevadas. Por exemplo, Platão vai falar que um dos bens humanos é a riqueza. E se a gente desconsidera, por exemplo, o papel aí da sabedoria, que seria um desses bens divinos, né? Nós poderíamos nos relacionar com a riqueza de uma maneira não muito saudável, né? Ou seja, muitas vezes, inclusive, buscamos a riqueza pela riqueza. Porque temos uma necessidade de acumular, de ter cada vez mais, né? E sabemos que isso gera consequências, muitas vezes, muito ruins para a nossa vida, né? Porque acabamos deixando de viver por princípios e transformamos toda a nossa vida na busca de algo que seria um meio, né? A riqueza é muito boa se está colocada a serviço de algo que é bom, de algo que é justo, né? Mas se falta a sabedoria, né? Pode ser que isso gere uma distorção na nossa busca individual, né? Uma outra forma da gente compreender isso é, por exemplo, quando Platão vai dizer que a saúde é a primeira virtude humana, né? Esse primeiro bem humano deveria ser a saúde. Mas que tipo de saúde será que deveríamos buscar, né? Será que é uma saúde a qualquer preço? Uma conservação total do corpo? Porque talvez em alguns momentos faça todo sentido você, inclusive, sacrificar um pouco da sua comodidade pelos demais, por aqueles que precisam, né? Isso pode colocar em risco a sua saúde, né? Então, muito mais do que uma preservação a qualquer custo, né? A gente está falando aí de uma necessidade de colocar temperança, né? Que é um desses bens divinos para Platão, né? E encontrando, né? Nesse valor da temperança, né? Ou seja, esse justo meio, esse equilíbrio que se encontra, né? Uma vez que você reconhece esses extremos, né? Ali você tem a condição de gerar uma harmonia integral. Uma harmonia física, psicológica e até espiritual, né? Que com certeza vai se expressar num estado de saúde, num estado de saúde amplo. Que não é só físico, mas é total, né? Então a gente vê muito bem nessa relação entre o que seriam os bens divinos e esses bens humanos. Muito interessante, porque todos os bens humanos, eles, em alguma medida, desse ponto de vista platônico, eles precisam dos bens divinos, né? Para que eles possam se expressar. É como nós precisamos das inspirações, das grandes ideias para poder mover a nossa vida. É como se um dependesse do outro, Lucas. É por aí que Platão nos coloca? Eu entendo que sim, Pedro. Até porque, se nós não temos essa capacidade de conexão, nós não temos essa capacidade de nos ligar em algo mais elevado, Platão fala que, naturalmente, nós nos ligaríamos nos aspectos mais básicos daquilo que nos move, né? Porque, basicamente, isso ele vai dizer em outro texto, né? No Fedro, que o ser humano, ele é movido por duas coisas, né? Ou ele é movido por desejos, né? Ou ele é movido por princípios. E essas forças humanas que nós temos, elas vão acontecer, né? De uma forma ou de outra. Elas virão, né? Só que elas podem estar sendo potencializadas ali por uma busca através do desejo, que é muito clara dentro da caverna, né? Ou seja, o tempo todo a gente está sendo estimulado a buscar algumas coisas através do nosso desejo. E outra coisa muito diferente é quando a gente faz esse mesmo ato, né? A gente cumpre o mesmo ato, mas agora movido por um princípio, movido por um valor, que representa isso aí que está fora da caverna, né? Então, a gente tem que ir sendo capaz de linkar isso, né? Acho que um exemplo que hoje em dia fica muito claro é quando a gente faz uma boa ação, né? E a gente está ajudando, estamos sendo generosos, né? Mas a gente está fazendo isso porque realmente acreditamos ou porque a gente quer botar uma foto no Instagram e receber muitas curtidas, né? O ato é o mesmo, mas a motivação que está por trás muda bastante a coisa, né? E se a gente para para refletir e ver que, poxa, não, eu estou fazendo isso só para colocar a foto no Instagram. Então, não pare de ser generoso, mas vai transformando essa motivação, né? Vai retirando esse desejo que está aí, né? E começa a dar força para esse outro valor, né? Para esse valor mais divino, né? Isso que fala e que ressoa com a nossa parte mais elevada. Esse seria um bom caminho para nós, né? Nessa evolução. Evidentemente, isso é um trabalho que exige bastante esforço, né? E transformando as motivações, os elementos que nos movem a agir, né? E como você bem falava, que esses bens divinos possam nos inspirar. De maneira muito prática, Lucas, como nós podemos perceber quando nós estamos nos aproximando desses bens divinos, dessas ideias um pouco mais elevadas? Ou como se aproximar dessas ideias? Acho que vale aí uma outra palavra grega, né? Que é a eudaimonia. Eudaimonia é um sentimento de presença, né? De completude. E, de alguma forma, é essa percepção de que a minha ação, ela tem um valor em si mesmo. Eu não espero nada, além de simplesmente cumprir essa ação, né? Ou seja, quando a gente está vivendo segundo esse valor, né? Segundo essa ideia, não nos importa tanto o resultado da nossa ação. Porque simplesmente executá-la é o que importa, né? Em geral, quando estamos movidos por esse desejo, sempre temos expectativa. Sempre estamos buscando uma outra coisa, né? Ao ponto que, se a gente está movido, né? Por esse estado de espírito, né? Eudaimônico, se é que podemos colocar assim, né? Se estamos vivendo essa ideia, não nos importamos com o resultado da ação. Vou dar um exemplo um pouco mais concreto, né? Um dos bens divinos também que Platão vai falar é a coragem, né? E coragem não é agir sem medo, né? Às vezes pensamos que coragem é a ausência do medo, mas, na verdade, a coragem, ela é agir com o coração. É saber diferenciar muito bem aquilo que se deve e aquilo que não se deve temer, né? Só que, mesmo assim, tendo medo, né? Ainda assim, agir. Então, movido por esse sentimento de coragem, você pode acionar aí um outro bem humano, né? Que ele vai chamar, por exemplo, o vigor. Essa força nossa, essa energia do corpo. E vendo uma situação em que você reconhece ali que, sei lá, uma criança está em perigo, né? Alguém está passando por uma situação de dificuldade, isso te impele a uma ação, né? Que você não mede as consequências, né? Você não está pensando ali muito nas possibilidades, né? Você age por isso, né? Porque é aquilo que você precisa fazer, né? Isso é o que você precisa agir, né? Você deve agir segundo esse valor, segundo esse princípio. E, bom, se eventualmente você mesmo não consegue sobreviver disso, tudo bem, né? Mas você agiu de acordo com o que precisava ser feito, né? E isso, é claro, né? É um exemplo muito extremo, né? Mas é bonito porque ele também mostra, né? E exemplifica um pouco disso que é o... Essa potencialidade tão grande, né? Do ser humano, a ponto de sacrificar a sua própria vida por outro, né? Então, acho que ilustra um pouco disso. Bem, Lucas, pra gente ir caminhando pro final, portanto, do nosso podcast, eu gostaria que você trouxesse aí as conclusões, as ideias finais pro tema de hoje, esse tema importante, pra que a gente possa se inspirar e pra que a gente possa conquistar não só bens físicos, mas bens dessa natureza divina que Platão tem nos ensinado. Platão vai nos trazer essa referência. Acho que se a gente conseguir ir encontrando, né? E desenvolvendo essa referência humana e divina, né? E com o tempo irmos reconhecendo isso em nós mesmos, né? Nas nossas atitudes, na nossa vida, vamos realmente ir conquistando esse governo de nós mesmos, né? Então, isso não é um caminho simples, né? Mas é um caminho muito necessário, né? Pra que, inclusive, possamos ser referência, né? Porque no mundo em que, muitas vezes, nos ressentimos tanto, né? Com a falta de referências, com tantos problemas na política, né? Podemos cair no engano, né? De achar que vamos ter a resposta, né? Pra todos esses problemas que encontramos no mundo, no partido A ou no partido B, no sistema A ou no sistema B. E sabemos que, na verdade, isso é algo mais profundo, né? Ou seja, é algo que tá no ser humano. E que, por isso, precisa ser também trabalhado dentro de nós, né? Independente, independente de qualquer visão, independente de qualquer crença, né? Precisamos ir nos trabalhando pra que possamos dar um bom exemplo, né? E aí, sim, vamos ser capazes de, governando a nós mesmos, né? Apoiar aos demais. E, por isso, essa referência, né? Dos bens humanos, né? Da saúde, que é integral, do vigor que nos dá a possibilidade de expressar ali o melhor do potencial humano, da beleza, que também é uma forma de colocar um requinte, né? E colocar a ética em todos os detalhes, né? E da riqueza, que não é ter muito, mas é ter o justo, né? E ter o suficiente ali pra que todas as necessidades estejam cumpridas, né? Se temos isso internamente e podemos expressar isso externamente, com certeza vamos estar fazendo um grande bem ao mundo. E lembrando muito bem, né? Que esses bens humanos, eles só têm valor, né? Se eles estão ali banhados e iluminados pelos divinos, que são essa sabedoria, uma ação muito inteligente, né? Uma ação prudente, como muitas vezes é traduzido também, né? Uma verdadeira coragem, essa nossa força de agir com o coração, também a temperança, que nos ajuda a vencer esses extremos e a encontrar uma real estabilidade. E nunca, né? Nunca prescindir da justiça, porque vamos enfrentar muitas provas, né? É fácil cairmos em tentação de querer nos beneficiar, beneficiar os nossos amigos e não podemos perder a justiça de vista nunca, né? Então, se formos conquistando esses bens divinos e humanos, vamos com certeza poder oferecer um bom exemplo aos demais. Não porque queremos aparecer, né? Mas porque queremos realmente oferecer generosamente algo de bom para os demais. Bem, que nesses momentos que conversamos por aqui nesse podcast, que tenhamos oferecido algo de bom a quem nos ouviu até aqui. Quero te agradecer, Lucas, pela conversa, pela live e também por essas ideias trazidas aqui sobre os bens humanos e os bens divinos. Seja sempre muito bem-vindo, Lucas, e até a próxima. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado aos ouvintes e até a próxima. Bem, para aqueles que quiserem conhecer a programação completa do curso de Filosofia Maneira Clássica, podem acessar o nosso site novatrassoacrópole.org.br. Também estamos no Instagram e no Twitter e você pode entrar em contato pelo e-mail podcast arroba novatrassoacrópole ponto org ponto br. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.